Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! No vídeo de hoje eu vou trazer perfumes que eu comprei e não usei, deixei de canto, deixei lá, gente, esqueci até que tinha comprado, tá? E aí, semana fazendo uma faxina nos meus armários, e aí eu encontrei uma caixinha com uns perfumes e eu disse, nossa, esqueci, até ia fazer, né, trazer pra vocês, falar sobre eles, só realmente eu esqueci, gente, deixei lá e esqueci. É aquela coisa, né, às vezes a gente quer comprar, compra só pelo impulso, ou pela promoção, porque tá em promoção, alguma coisa assim, né, e se deixa levar pro depurso, e foi isso que aconteceu. Esses, na verdade, eu queria conhecer, né, alguns eu já conhecia, mas eu queria ter, né, e aí acabou que eu comprei, e aí deixei lá, não usei, né, vou separar pra usar, trazer também pra vocês no canal, né. Ah, só, gente, foram, não foram perfumes assim caros, né, eu vou mostrar aqui pra vocês, essa caixinha aqui, ó, essa caixinha, essa caixinha aqui, é, veio com um kitzinho da Gigi, do Gigi da Vatia. Aí, aqui, lá, veio assim, foi um sabonete, eu não me engano, e o Gigi de 30ml. E aí, eu botei essas, comprei essas canetas aqui, e deixei aqui, gente, coloquei aqui, guardadinha, e simplesmente esqueci que tava aqui. Então, é aquela coisa que eu falo pra vocês, muitas vezes, a gente não precisa de um frasco, a gente que tem muito perfume. É, assim, diga assim, é, muito perfume que eu digo, é, tipo assim, a gente tem mais de 10, 5, 10 perfumes. Às vezes, você pode comprar um decante, ou uma canetinha dessa, amostra, é melhor, gente, do que você tá investindo em lançamentos, em frascos, em mais frascos, e aí fica aí de canto, né, e quando você vê, dá uma coma muito grande. Eu volto sempre a esse assunto, gente, porque é algo que, assim, que eu tenho vontade de falar, sabe? Eu não quero tá aqui falando só de lançamento, de comprar, de comprar, de comprar, né? Claro, comprar é bom, eu gosto, ainda compro. Tá, até pra chegar umas comprinhas minhas aí, eu vou pra vocês, vídeo de comprinha. Gosto de comprar, amo comprar, quem não gosta, né? Mas, enfim, mas, é, quando a gente começa a comprar e começa a fazer, a incomodar, esse é o problema, gente. Se você compra perfume, vários perfumes, não te incomoda, você abre seu guarda-roupa, seu armário, você guarda lá, e te faz bem, assim, já tive essa fase, assim, que eu abri assim, ficava chegando um por um, sabe, gente? Sim, isso te faz bem, gente, ótimo, tá? Mas, quando começa a te incomodar, você começa a ver aqueles perfumes cheios de poeira, e só, e você sem espaço, e já começa a te incomodar mesmo, aí é hora de rever, né, gente, suas prioridades. Mas, eu tô nessa vibe, eu gosto de perfume, ainda compro perfume, ainda fico tentado, assim, quando eu vejo os lançamentos, mas hoje tô muito mais consciente. Então, por isso que eu sempre falo, ainda essa semana, eu tava conversando com a moça, ela mora aqui perto de mim, ela me conheceu através do canal, né, e virou cliente, né, da Natura. Ela me conheceu através do canal, e aí ela mora aqui perto, e aí quando tem lançamentos, alguma coisa assim, ela me pede, e eu deixo lá na casa dela, na casa dela não, que ela trabalha. Eu deixo numa padaria, assim, que eu conheço o pessoal, ela também conhece, eu deixo lá, ela passa e pega, ela faz o pix pra mim. E aí a gente conversando sobre os lançamentos, né, a que tá saindo agora, ela me pediu, ela encomendou o Luna, o Luna Viva, e aí a gente conversando, e disse ela que ia mandar umas amostras pra ela conhecer junto, e aí ela falou que não tava comprando tudo, assim, por conta dos meus vídeos e tal. Então, assim, gente, é bom, né, poder despertar essa consciência em algumas pessoas. É bom, eu gosto, então, assim, por isso que eu, volta e meia, tô falando sobre esse assunto, né, enfim. Então, vamos lá, gente, eu comprei esse aqui, ó, tava em promoção no site do Boticário, que é o Egeo Head. Essa canetinha tem 10ml, isso aqui, gente, pra acabar rapidinho, né, ela vem assim mesmo, eu não usei, gente, ela vem assim mesmo. Tem umas canetinhas que vem bem assim, eu não sei se evaporou, mas eu não usei essa canetinha. Ele é bem gostoso, sabe? Mas eu acho, eu não lembro se eu cheguei a comprar esse Egeo Head na época que ele foi lançado. Não sei se eu dei pras meninas, eu não sei. Mas eu queria, eu não lembrava e queria. Ele é muito gostoso, gente, ele é uma delícia. Acho que isso aqui pra mim daria super certo, tá? Essas canetas eu acho super válidas, gente, porque assim, você pode conhecer o perfume, né, Comprar. Eu acho eles, o preço dessas canetas, eu acho um pouco exagerado, né? Dependendo da linha, né? As canetas do Elize mesmo são muito carinhas, eu acho, na minha opinião, por 10ml. Se não me engano, são 10ml de perfume, né? Deixa eu ver aqui, sem óculos, é complicado, mas tudo bem, óculos tá aqui. Então, assim, eu acho essas canetas, assim, super válidas, assim, te faz economizar. Por exemplo, você comprou uma caneta dessa, você gostou, mas não quer investir, né, num... Tá, você deu, bastou uma canetinha dessa, e aí, pronto, você vai pro próximo, né? Ou então, você pode se apaixonar, gostar do perfume, querer e comprar um maior. Eu acho super válido essas canetas. Geralmente, vende mais no site, né, do Boticário, vende mais no site. Pra revendedor, não são todas que ficam disponíveis, algumas, poucas, assim. Mas, assim, eu acho super válido, tá? Esse é já bem gostoso, gente, eu acho muito bom. Eu vou até separar, assim, porque quando eu vou pra casa do meu namorado, eu sempre gosto de levar decante ou uma canetinha. Canetinha não, porque eu não tenho nenhuma. Só tenho uma do Lili Absolu, que às vezes eu levo. Eu boto na bolsa, assim, porque não ocupa espaço, né? E acho que, se eu não me engano, é de plástico, né, essas canetas. Gente, se eu não me engano, são de plástico, gente. Não sei. Eu tinha uma que é de plástico, Dada. Acho que é de plástico. Gente, eu não tô conseguindo identificar que isso é plástico ou que é. É plástico. É de plástico. Então, assim, eu acho super válido. Mas esse é de o Red, gente, ele é bem gostoso. Tem um cheirinho bem, assim, na minha opinião, bem frutalzinho, assim. Mas é uma delícia. Mas, assim, eu não compraria um frasco grande, tá? Eu ficaria com esse aqui, não somente. Outro também que eu comprei, que, na verdade, eu não sou muito fã do perfume. Mas eu queria ter, sabe? Eu gosto, mas não sou apaixonada, né? Que é o Elize Susses. E aí, ele tava numa promoção muito boa, gente. Porque é bom sempre estar acompanhando o site do Boticário. Porque, às vezes, essas canetinhas ficam num preço maravilhoso. Acho que quando tá, assim, próximo da validade. Então, eles colocam um preço, assim, bem bacana nessas canetas. Eu já peguei canetas de R$10, tá? Essa aqui vence, por exemplo. Essa aqui vence em 2024. Em março de 2024. Mas já tem um tempinho que eu comprei. Mas tava muito barato. Na promoção Relâmpago. Essa do Geo Red já venceu, na verdade. O Geo Red já venceu em 2021, olha. De 10 de 2021. Já tá vencida, mas tá perfeito o cheiro. E, assim, o Elize Susses eu comprei. Porque tava um preço bom. Eu não lembro mais, gente. Foi a Fertarrelâmpago. E eu comprei várias dessas aqui, gente. Comprei umas três ou quatro, assim. Mas eu não sei por que eu fiz isso. É aquela coisa. Que o impulso de ver uma promoção, né? De ver um valor. Uma coisa, assim, um valor bom. E aí, a gente fica empolgada, né? Porque, assim, eu não sou fã do Elize Susses. Não é um, assim, o perfume que me conquistou. Não gosto, não faz minha cabeça o Elize Susses. Então, assim, eu comprei. Eu vou até ficar com uma. Porque eu gosto de ter, assim, também pro canal, né? Às vezes eu quero comparar. Eu quero falar alguma coisa sobre perfume. E eu fiquei com umas, tem três ainda. Que eu vou, quando eu fizer o meu desapego, vou colocar entre esses desapegos. Vou colocar, né? Desapegar. Vou vender, assim, essas canetas também. Aí, teve esses aqui que eu era curiosa, assim, né? E, assim, gente. Isso aqui são novidades pra mim. Mas, eu deixei lá de canto. Não, não tinha. Não... Até mostrei. Em compras, em comprinhas, alguma coisa assim. Mas, assim, gente. Não usei, não testei, não trouxe pra vocês. Não falei sobre eles. E são esses aqui, ó. Essas quatro canetas também. Da, quem disse, Berenice, né? Porque, assim, em alguns lugares ainda não tá unificado, né? Aqui na Bahia já tá unificado. Então, assim, eu compro o Berenice, o Dora e o Boticário. E também o I. Tudo no mesmo pedido, tá? Então, assim, eu vou lá na central do Boticário. Tem todos os produtos disponíveis de todas as marcas do Grupo Boticário. Ah, então, assim. Tem lugares que ainda não, né? Tem lugares que ainda é separado. E aí, eu comprei essas canetas. Tava em promoção. Eu comprei. Tinha curiosidade, mas, assim, antes eu não comprava porque... Eu gosto de promoção, né, gente? Como revendedora é mais fácil comprar, né? Ah, isso aqui são elas, gente. Essa aqui que é o lado rosa. Delícia, gente. Bem gostosinho. Claro que é a saída, né? Bem delicinha, hein? Já tinha visto resinha desse perfume e tal. Assim, os perfumes da Quindy Siverinice não são muito falados, né? É... Um ou outro que são, assim, mais comentados. Mas, é... Também não tem muito lançamento, né? Acho que por isso também, né? Porque a modinha hoje é lançamento. Se fala mais do que tá sendo lançado, do que perfumes que já tá aí há um tempo, né? Mas, ele é bem gostoso. Eu vou usar, vou trazer mais sobre ele. É muito gostoso. É suave, gente. É suavezinho, mas bem gostoso. Aí tem o Amor Namora. É... A flor mais rosa. E Seja como flor. Então, assim, gente. Eu era curiosa nesses perfumes. Tinha uma época que eles eram mais comentados. Eu passava na... Nas lojas, assim, no shopping. E eu sentia. Gente, que delícia. Ai, gente. Isso aqui é... Seja como for. Ai, gente. Que delícia. Ai. Ai, espero que na evolução ele seja tão gostoso quanto ele é na... Na saída. Que delícia, gente. Olha pra aí. Tá vendo? Tá guardado ali, encrochadinho. Mas, assim. Ai. Tem um aqui. Eu não sei se é algum desses, assim. Se é algum... Não lembro o nome. Mas tem um que... Dizem que parece com o Lavi, né? O Lavi Esbelo. Eu não sei qual é. A flor mais rosa. Tem o lado rosa e tem a flor mais rosa. Deixa eu ver se tem um cheiro de rosas esse daqui. Eu nem sei onde foi que eu não passei ainda. Ai, gente. Que delícia. Tava tudo encortado, gente. Tudo de lado. Ai, que perfume gostoso. Gente. Ai, que delícia, gente. Eu vou usar esses perfumes. E vou trazer pra vocês. Porque eu achei tão gostosos. Assim, é... Sabe? Cheirinho bem gostoso. É... Ou seja como for. E... A flor mais rosa eu achei mais, assim. Sabe? Ai, gente. Tô encantada. Já o Amor Namora. Acho que eles mudaram o nome, né, gente? Porque... Acho que não me engano. Existe Amor Namora. É uma coisa assim, né? Era o Amor Namora. Acho que eles mudaram o nome dessas linhas. Acho que o nome era... Acho que... Não sei. Não lembro. Mas eu acho que era... Existe Amor Namora. Se eu não me engano, gente. Se eu não me engano... É... Acho que era... Não sei. Não lembro. Mas eu acho que tinha algum... Algum nome aqui antes desse Amor Namora. Esse Amor Namora já não me enganou tanto, não. Mas assim, aquela coisa. A gente tem que testar, né? Tem que usar pra saber se gosta realmente ou não, né? Porque assim, na saída, você testar uma vez, você não vai saber, né? Se você gostou de verdade. Então, gente. São seis perfumes assim que estão encostados. Minha sorte é que são perfumes... De baixo volume, né? De 10ml. Então assim, dá pra usar. Dá pra... Colocar na bolsa quando for sair. Dá pra viajar. Então assim, eu vou separar os repareiros. Não. Tem que usar. Acho que o que eu não vou usar muito é esse aqui. Que é o Elisessus. Esse que eu não sou muito fã. Mas esse daqui eu vou usar. E vou trazer o que eu gostar mais aqui. Desses da... Quem disse Berenice. Eu vou trazer resenha pra vocês. Vou falar mais, porque tem dois aqui que... Ai, que eu achei maravilhoso, gente. Tá bom? Então é isso, gente. Pra gente trazer aquela consciência, né? Vai lá no teu armário. Onde tu guarda teus perfumes. E olha lá o que é que tá guardado lá no fundo. Que você não tá usando. Que você até gosta. E se não gosta, passa pra frente. Desapega. Mas vai lá, gente. Dá uma limpada. Porque assim... Gente, energia acumulada é ruim, sabe? É bom a gente deixar as coisas fluírem, né? Abrir espaço pro novo. É muito bom, né? Renovar as energias, né? Vai lá limpa. Às vezes a gente deixa... Eu falo por mim mesmo. Às vezes eu vou lá com o perfume. Tá todo cheio de poeira. Então assim... Vai lá, dá uma olhada. Separa o que tu não quer mais. Doa. Ou vende. Aquele que você gosta ainda, mas você esqueceu. Vai lá e bota pra usar. Bota essa energia pra circular. Tá bom, gente? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.